O que é minha filha? O que é minha filha da mamãe? O que é minha filha da mamãe, filha? Você parece com o papai? O que é minha filha? Tudo bem? O que é minha filha? Gente, parabéns pra você! Demais! Eu não esqueci a ver nossa gente! O que é minha filha da mamãe? O que é minha filha da mamãe? O que é minha filha do pé? A filha da mamãe que vem a se divertida! Cris o que é minha filha da mamãe? Tá bom! a lá a a e e e e e Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL